Das 30 pessoas que ficam neste abrigo em Goiânia, 19 foram contaminadas com Covid. Um exame de sequenciamento genético apontou que todos foram contaminados com a variante do coronavírus surgida em Manaus. São dezenas de variantes circulando no mundo. A cepa amazônica agora é conhecida como gama e atualmente é a predominante no Brasil. Mas a que mais preocupa o mundo é a variante delta, surgida na Índia, tão perigosa quanto a cepa brasileira. Como aqui ela enfrenta uma variante de peso, que é a P1, e a P1 concorre mais ou menos em transmissibilidade com a variante delta. Porque as mutações, existem mutações comuns nas duas variantes. Então isso talvez seja um dos motivos para que ela não tenha conseguido se sobrepor aqui ainda. A variante delta já foi registrada em mais de 100 países. A OMS estima que a cepa deve se tornar a predominante no mundo. E já foi identificada oficialmente em seis estados brasileiros, incluindo Goiás. Goiânia está entre as nove capitais que decidiram antecipar a segunda dose da vacina contra a Covid. Uma estratégia para conter as novas variantes, que podem ser até 60% mais transmissíveis. Mas este infectologista explica que é preciso ter cautela. Alguns dados mostraram que duas doses da vacina, ela protege bem contra a variante delta. Mas ela não fala com que intervalo foi feito. O que a gente sabe? A vacina Pfizer me permite antecipar com tranquilidade. Mas a vacina AstraZeneca, quando eu antecipo por muito tempo, por exemplo, intervalo de seis semanas, a resposta imunológica é pior do que o intervalo de 12 semanas. A boa notícia é que as vacinas disponíveis são eficazes contra as novas variantes, incluindo a delta. Um estudo feito pela Fiocruz apontou que depois das duas doses, independentemente da vacina aplicada, o índice de proteção é de quase 80% em idosos com idades entre 60 e 79 anos. E de pouco mais de 70% entre maiores de 80 anos. No caso do abrigo de Goiânia, todos já tinham recebido as duas doses. Ninguém morreu ou precisou de internação. Nós tivemos outros abrigos de idosos aqui no estado que tiveram óbitos. Com certeza, uma proporção muito menor do que se eles não tivessem sido vacinados. Mas mesmo assim, a gente sabe que é uma possibilidade agora. No geral, a gente vê sim uma redução considerável em maiores de 60 anos, principalmente nas taxas de internação e nos óbitos.